Olá pessoas, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal. Hoje eu quero apresentar a vocês um joguinho que me chamou a atenção visualmente, principalmente, que é esse Project M. Um jogo que parece extremamente interessante, parece até ser bem bonitinho, tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre esse projeto e o teaser que foi mostrado sobre ele, bem curtinho. Não temos muitas grandes informações, mas ele pode ser bem interessante aí pra ficar de olho neste game. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxar seu banquinho, senta aqui do vosso lado e vem comigo pro vídeo. Bem, vocês estão vendo desde o início do vídeo aí o teaser, o teaser tem quase dois minutinhos, então vocês estão conseguindo ver aí de fundo e a gente vai comentar alguns detalhes. Primeiro vamos falar de onde, de que estúdio veio esse jogo, né? Que é pra gente saber se tem chance de ser um bom jogo ou se é apenas, né, imagens, teasers. Teasers sabem fazer teasers bonito, mas chega na hora o jogo não é legal. Enfim, o estúdio não é um estúdio muito conhecido. O estúdio se chama Round 13 e eles já desenvolveram alguns jogos pra mobile aí, tá? Tem alguns jogos no mobile que eles desenvolveram, que é, por exemplo, Hundred Souls, que é um jogo um tanto ok, a galera fala que é divertido, nunca joguei. E tem um combatezinho legal. Porém aqui, né, esse jogo, ele foi desenvolvido pra ser lançado no PC e nos consoles, sendo um RPG de ação. Eles já sabem fazer jogos com combates ali de ação, com gráficos mais simples, e agora eles estão trazendo um projeto novo aí pro PC. Outro detalhe é que o investimento que tá vindo é pela Garena, né? Se vocês não conhecem, Garena aí do Free Fire. Simplesmente uma empresa que tá multibilionária, e é interessante ver um projeto sendo investido por ela, né? As chances de a gente ter algo de mais qualidade são melhores, porque, né, mais mufufa entrando. Enfim, né, esse aqui é mais ou menos o background. O jogo tem o nome de projeto M, não se sabe o nome oficial do jogo, né? Esse aqui é aquele nome meio que inicial, de fachada, que depois vai mudar. Enfim, o jogo, ele foca num combate de ação, tá? Então você consegue ver aí que o jogo tem bastante movimentação, pulos. Ele me parece muito um hack and slash medieval, tá? E a gente consegue ver também muito ketchup. O jogo, basicamente, é full ketchup. Eles têm ataques e finalizações que simplesmente explode 500 polígonos vermelhinhos de sanguíto na tela. Então o jogo focou bastante em fazer aí um jogo um tanto gorezinho da vida, tá? E eu não posso deixar de falar dos gráficos. Os gráficos estão bem bonitos pelo que a gente consegue ver. E, né, desenvolvendo na Union Engine, obviamente, que geralmente a gente tem gráficos aí que acabam surgindo que são bem bonitos, né, quando estão desenvolvidos nessa engine. Aí, propositalmente dita. É... o jogo, ele muito provavelmente, né, como não tem data, né, de lançamento, ele deve ser lançado pras próximas gerações, talvez, né, vamos ver, não sei se eles vão fazer cross ou nada do tipo, mas o fato é que graficamente ele tá bem bonito. A gente consegue ver, né, além dos inimigos e do monstrão épico ali que a gente tem na gameplay e no teaser, a gente consegue ver bastante detalhe quando o outro bate no chão, por exemplo, a gente vê muita terra levantando, né, de forma bem detalhada, mostrando uma boa interação aí, pelo menos, do chefão com os cenários e também o nosso próprio personagem. Aparentemente, ele mostra ter uma movimentação boa. Não sei se isso aqui vai ser feito com capturas de movimento, que, né, geralmente a gente tem movimentações muito superiores, ou se isso vai ser feito como foi feito no Mortal Shell, por exemplo, que tem uma movimentação legal, mas não é uma captura de movimento, então não chega nos níveis. Porque trailers, às vezes, enganam, né, mas, aparentemente, a movimentação tanto do chefão, né, do bicho grandão, principalmente, que é mais lentona ali, você consegue sentir a força do monstro, quanto do personagem, que a gente consegue ver ele pulando, atacando, desviando, parece estar bem polidas ali de primeira vista, tá? Mas, em geral, parece até, assim, tanto na questão de controles quanto na questão gráfica, o jogo parece estar bem feito. Se você prestar atenção em alguns detalhezinhos, como, por exemplo, quando aquele bichão, aquele boss, né, parece um boss meio estranho, que abre a cabeça ali, muito louco, ele pisa no chão, você vê pedaços de grama, né, filetes de grama levantando, conforme eu falei ali, quando ele bate no chão, levanta aquela areia bolada, bem legal. Em questão ao personagem, armaduras e armas do jogo, que é algo que eu gosto de observar bastante também, não dá pra saber a armadura do personagem que a gente tem, é bem bonita, é uma armadura dark contra os inimigos, é uma armadura meio brilhante, branca ali, tá? E não sei se vai ter chances de você trocar essa armadura, ou algo do tipo, seria legal. E o nosso personagem tem uma arma, onde a gente consegue ver que, obviamente, ele consegue atacar pulando, e também a gente vê alguns momentos em que os inimigos e o próprio personagem se defendem com a própria arma, dando aquele efeito de, tipo, faísca, como se fosse um parry, né, ou uma defesa, simplesmente. Dá pra ver que vai ter esse tipo de combate, você vai atacar, defender, o que pode ser um combate um tanto cadenciado aí, naquele reclash mais cadenciado, que muitos até puxam ali pro Generos Souls, mas não dá pra saber se aqui é um Generos Souls ou não. Eu consigo ver também algumas armas, tipo, meio que flutuantes, eu não acho muito bonito esse design de armas flutuantes no personagem, mas parece que tem umas armas flutuantes nas costas, o que dá a entender que pode ser que vai ter um arsenal diferente de armas. Não sei. Mas, enfim, esse teaser é basicamente pra mostrar justamente o combate, como se fosse um teste de combate do jogo. Ele tá previsto aí inicialmente pra 2023. Do jeito que tá indo, você vai piscar, você vai falar, opa, lançou. O jogo tá tão rápido que é bizonho. E tem muito aí a ser mostrado futuramente. Vamos torcer pra que o estúdio consiga aí fazer um bom trabalho, um bom trampo, né? Ainda mais que agora eu tenho um orçamento aí por trás, o que pode induzir aí a fazer um trabalho melhor do que o previsto. Eles já têm alguns projetos, embora eles sejam ali com experiência no ramo mobile, eu acredito que não exista um gap, né? Um espaço muito grande de desenvolver no mobile e trazer o jogo pra um computador. Óbvio que talvez mais exigências, né? Gráficas, principalmente. Mas isso daí dá pra ver que eles estão trabalhando já, que é o que a gente já consegue ver. Enfim, né? Vamos torcer pra que seja um bom jogo, né? E qualquer mais informação a gente vai trazer aqui no canal pra vocês. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. Um beijo, um abraço, um beijo no popô. E fui! Um beijo no popô.